A consulta de débitos e impostos, como o IPVA, já não é mais exibida na página inicial do site do Detran PE. A medida foi adotada para evitar golpes, porque as informações estavam sendo utilizadas por criminosos que queriam levar vantagem, cobrando pagamento de dívidas por PIX, utilizando sites falsos. De forma preventiva, nós identificamos que era necessário retirar a exibição, parar de exibir, o resumo dos débitos que era trazido na página inicial da consulta de placa do site do Detran PE. Mas nós já estamos trabalhando paralelamente para desenvolver uma alternativa e voltar a exibir essas informações de maneira mais segura. O que era que as pessoas encontravam antes na página inicial? O que é que o Detran já não exibe mais? Quando você acessava a consulta de placa do site do Detran PE por meio do Gov.br, na primeira página dessa consulta, você via uma lista resumida desses débitos. Os sites fraudulentos, eles acessavam essa primeira página da consulta de placa do site e copiavam as informações desse resumo, reproduzindo no site fraudulento. E aí eles associavam essa lista a um PIX, a um QR Code, para o pagamento desses débitos por meio de um PIX falso. Não existe, né? O Detran não cobra através de PIX, né? Exatamente. Esse é um detalhe super importante e que merece ser destacado. O Detran fez essa alteração obedecendo a política de segurança interna e seguindo as orientações repassadas pela Delegacia contra Crimes Cibernéticos. Aí você pergunta, é uma mudança definitiva? Não. O Detran está buscando alternativas para voltar a exibir a lista de débitos na página oficial. Mas, aí como é que a pessoa sabe se tem pendências com o Detran? Não acesse o site por meio da pesquisa de ferramentas de busca, como o Google, por exemplo. Você deve acessar digitando o endereço do site do Detran PE na barra de navegações, aquela barra que fica no topo da página. Aí você vai digitar www.detran.pe.gov.br. Quando você estiver dentro do site, aí você vai para a área de consulta de placa, que é acessada por meio do Gov.br, é outra dica de segurança muito importante. Esses sites falsários, eles não utilizam o Gov.br. A verdadeira consulta de placa do site do Detran PE é só por meio do login Gov.br. Aí, quando você estiver dentro dessa consulta, você vai ter acesso aos boletos para pagamento dos débitos, os verdadeiros boletos. Fique atento, viu? O site oficial é o www.detran.pe.gov.br. E aí Obrigado.